Joga a bunda vai, vai jogando vai As anadas encostam, o baile inteiro gostam Elas vêm de costas e a bunda delas vai no chão O DJ Renan MPC, tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein? Joga a bunda vai, joga a bunda no chão Joga a bunda vai, joga a bunda no chão Joga a bunda vai, joga a bunda no chão E a morena joga, a ruivinha joga E a morena joga a bunda vai, joga a bunda no chão Joga a bunda vai Paralisa, deslice no chão, bate o bum Paralisa, deslice no chão, bate o bum Paralisa, deslice no chão, bate o bum Oi, sarra a bunda na piroca Oi, sarra a bunda na piroca Já vira de cara